Olá, telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Bá, Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá, Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá, Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá, Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, a Bá e Presidente da República do seu Ministério Público, com o voto de Lubuquida, o rio para o rio para o controle de Diaco. Lubuquida, se não é mais suave para votar em Nabal, se a teta fala que tem que votar e dizer assim do paralelo. Uma vez sendo paralelo, se não vai, não vai lá em Nabal. E depois, mesmo com o voto a carga sendo paralelo, na verificação, o fiscal se transmite, e queira diretamente para a Senna. Portanto, não é preocupação, o partido de Lubuquida, o partido de Kexera. E agora, o voto nos mostra para o racismo, o que está no serviço. Portanto, o dia que a Liga votou, ainda mais, e continua a votação na Zulu. Mas preparando, diria, para a eleição, por exemplo, a eleição do suco, na verificação do dia fulano de novembro, mas ele ralou. Significa que você usa a lei anterior? Sim, também a lei anterior. Nem que você está usada lá um dia, não. Portanto, a lei anterior, enquanto a lei foi uma lei, é a lei antiga, mas prevalece. Portanto, veta a lei da lei, é o impacto do dia. Pelo contrário, o racismo seria preocupação. Alteração, lei e eleição parlamentar, né? Aprova, se deputado Sira e o Parlamento Nacional o voto a favor todo o nulo racional, contra zero, no absenção zero, e a loronça nulo racionalima, fulano fevereiro, tinang, né? Alteração, lei e eleição parlamentar, né? Atufo Biba, com eleitor Sira, tanto Iharai Lara, não Rai Liur, não mostre a condição adequada para a Ema Rodificência Matang, Rodibele Haçai Liutang, da sua participação na Festa Democracia, e a loronça nulo racista, fulano maio, né? Bem-vinda, Semenes, GMN. Presidente da República, veta a alteração à lei, eleição parlamentar. Presidente da República, José Ramos Horta, ia terça da semana, né? Veta a alteração à proposta, número lima nulo, para a quinta, alteração à lei, número nem, para nenhum rua, nem, loronça nulo racional, fulano dezembro, para a eleição parlamentar. Chefe de Estado, veta a proposta à lei, eleição parlamentar, Roração, Atuakman, Serviço, órgão eleitoral, tamba banjira, governo, utiliza a lei e refere, se mostrou, foi lançou, Barak, e a eleição parlamentar. A preocupação, são os unidades, Barak, né? E a preocupação, é que, primeiro, a votação, centro paralelo, né? E a eleição presidencial, da qual o Há, funciona, lá funciona, lá é garantia, e é uma, rio um barrio, e a Rá, significa que, o candidato, um bem na vaga, lá com voto, de Lubuquid, rio um barrio, também, lá é controle, e diz a época, Lubuquid, Quando o senhor vai para votar, o senhor fala que ele tem voto e ele vai ser paralelo. Uma vez sendo paralelo, o senhor vai, não é o senhor. E depois, mesmo com o voto a carga sendo paralelo, não é verificação. O senhor fiscal transmite queda diretamente para o senhor. Portanto, não é preocupação. O Partido de Jerusalém, o Partido de Kexeram. E o Raul, a votação, mostra para o racismo que ele está no serviço. Portanto, o dia que ele votou, a Liga votou, ainda mais. E continua a votação no Sul. Mas preparando, diria, para a eleição, por exemplo, a eleição do Sul. Não é ver se o dia fulano de novembro, mas ele ralou. Significa que você usa a lei anterior? Sim, então, a lei anterior, nem é que está usada lá um dia, não. Portanto, a lei anterior, enquanto a lei foi uma lei, a lei antiga, mas que prevalece. Portanto, então, veta a lei da lei, lá, impacto. Pelo contrário, o racismo seria preocupação. Alteração, lei e eleição parlamentar, né? Aprova, se deputado Sira e o Parlamento Nacional, o voto a favor todo o nulo racional, contra zero, no absenção zero, e a loronça nulo racional, fulano fevereiro, tinang, né? Alteração, lei e eleição parlamentar, né? Atau fobiba, em que eleitor Sira, tanto, ia rai laran, não rai liu, não mós cria condição, não adecuado, em que deficiência matem, que dibeleha sai liutão, tasa participação, em que feste da democracia, não bese a contesa, e a loronça nulo racional, fulano maiu, né? Bem-vinda, Semenis, GMN. O Parlamento Nacional, o Justo Presidente da República, atu promulga lei e eleição parlamentar. Representante povo e a Parlamento Nacional, o Justo Presidente da República, atu promulga lei e eleição parlamentar. Rodilabele implica batacha participação eleitores. Agora, o Parlamento considera este Presidente da República, um público, nina opinião, e depois, nina razão que promulga, nina responsabilidade, nina responsabilidade, nina deputada, nina. Ema valor, lá, com direito batalaba vota, nina responsabilidade do Presidente da República, nina. O Parlamento cumpriu nina obrigação. Senhora, o Parlamento cumprimento? Nós não somentei notificações para a presidência das governores e eleição do Pvenetri, refundaria por sua presidência. Seperti para as partes participações? kindos para as partes participações. Caso elas participam a bair中 que puder promulga, responsabilidade do Presidente Cl 602 eleito. Nós temos deputado bancada CNRT Patrocínio Fernandes Ateten, presidente da República e a competência RACIC a promulga a lei e lição parlamentar. Nós temos deputado bancada CNRT Patrocínio Fernandes Atletico Fernandes Atletico Fernandes Atletico Fernandes Atletico Fernandes Nós temos deputado bancada CNRT Patrocínio Fernandes Atletico 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 Fernandes Atlet de Decreta Loro Nelsão Parlamentar, Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Jemen. O Parlamento Nacional, HUSU-CAC, no Ministério Público, hala investigação da caderneta passaporte, mas desconfia-la com a direção do Serviço Resisto Notariado. O Parlamento Nacional, HUSU-CAC, no Ministério Público, hala investigação da caderneta passaporte Rihun Atos Ida-Lima Nulu, mas se dá o que o TINAN-SENULU, se o passaporte Rihun Atos Ida-Lima Nulu, se o passaporte Rihun Atos Ida-Lima Nulu. Nunez Bankada Fletiling, no Bankada SINRT, hushu Komissão Antikorupsão, no Ministério Público, atulok a proses investigação, tampa Ministro Justiça RASIC, declara ona, passaporte Rihun Atos Ida-Lima Nulu, mas desconfia-la com a direção do Serviço Resisto Notariado. Ministro declara, nesta passaporte Rihun Atos Ida-Lima Nulu, mas lacun. Nunez, bahau declaração, nunez, kapas tep-teves, tamene, moco hita-kulia. Nunez, loloz, ohingedas, kakou Ministério Público, tem que luka na investigação, ba, ba, ihe, Ministério Justiça. Tamene, nunez, boloona denuncia de crime, nebemaka, ministro RASIC, hala. lema, ohingedas, kakou Ministro, saun, kakou, watserné, oto. La precisa, he, entang, queisa, ministro, halona, queisa, publiku, denuncia de crime, ne, halona, halona, publiku, declara, ba, publiku, e, kakou Ministério Público, lolos, ha, huker, zohinka, oh, urssegne, lolos, lokiana, processo de investigação, ba, ministerio Público. Tamba, samaka, pasaporte, rihun, atuzida, lima nulo, ne, la, o salimaru. Ita, no, ita, por exemplo, pasaporte, ita, 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 ba, ema, batrata, ne, ho, ne, custo, ne, cem dolar, se ita, multiplica, se in dolar, ne, ho, rihun, atuzida, lima nulo, ne, recursus, stado, hira, mcla, contina, ne, hira, ita, kumpara, ho, dois mil, tre mil, o, mil dolar, ne, be, kak, duni, ministerio Público, duni, ba, ema, ser, ne, ho, ita, cento, simpenta mil, pasaporte, ne, be, se, ema, batrata, de a custo, cem dolar. Ministro, da Justiça, ma, kak, declara, pessoalmente, kakak, bote, ne, lakon, ne, 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 be, le, eh, perturba, estabilidade, porque, eh, estabilidade, eh, segurança, ninia, na medida, enke, passaporte, siri, emaselo, aproveita, halofalsificações, ah, e, to, bote, siri, agora, beli, diante, mas, iha, karimbo, bot, karimbo, ne, kan, pasaporte, siri, be, ulu, ulu, nina, emaselo, karimbo, agora, emaselo, karimbo, mas, bela, haluhela, assinatura, mas, eme, beli, narsah, halutu, twirona, ne, be, lolos, karik, ema, be, haluh, idane, ene, karik, beli, emasira, be, relasiona, ou, batida, be, investigaçoe, sirne, itena, polisi, sineteke, oa, tensa, makas, bohat sirne, ye, kondenavel. seporta batimorwan, hamutu, kriung, atus, idarecin, adereto, simenis, zem, dos santus, jemen. Kairala Sanana Guzmau, hateten, desportu, hanestan, dalambafuensai, sira, atusai, autoru, badame. Lia Hirakne, hatou si líder nacional, Kairala Sanana Guzmau, ia finaltaça sanana, nebe realiza, ia posto administrativo, laklo, município, manatutum. We will miss you, karik la organisa, bimbing, kustila na sana. Thank you, tina and dina. Masukalai. Partisipan Tashira, agradece bakairala Sanana Guzmau, no husu, atukon tina nafatin, torneu ne. Nafatin, asa orasang, ba, itenya, leader karismatik, sanana, Kairala Sanana Guzmau, atu nafatin, isindya, seuri nafatin, hodi, 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 kustila nafatin, kustila nafatin, kustila nafatin, masuk, sinti ane samboatida, la completo, falta buat barak, mas a mi pesiza. Menang nain, ihe torneu futsal Sanana Kapne, husu parte manenian, primer lugar, ekipa SVF La Cló, segundo lugar, SJP segundo A, tercer lugar, ekipa Tamarin, no parte fetunian, primer lugar, ekipa SJP A, segundo lugar, SVF B, no tercer lugar, ekipa Hadomi. Jimmy Fernandez, Zivel da Costa, Jemen. Kairala Sanana Guzman considera educação sai mudar desafio bote iha Timor-Leste. Lihirakne, Kairala Sanana Guzman hatou, hafêna sorumalo hoa secretario estado educação Portugal, António Leite, iha edifício zige setimais, quinta-feira semananem. Tu ir Sanana Guzman, problema educação, hanecem problema bote, nebete-mur-leste a soro, me be cooperação diak o Portugal, iha área educação, nun da esperança diak batimur-leste. E de nefraqueza, nem é que, iha, iha, domínio, língua portuguesa, que é, nem é, tenha problema. mas, não é? Mas, embora, a mejeron é que é que é que é que é que futuros isso é difícil, batimur-leste, é que é que a cooperação do dia com o governo português, é, independente, duro, nem ne, nem ne, e a curto prazo, médio prazo, a futuro, A esperança não é, o secretário de Estado de Educação, mais. Algum dia, depois, estava bem, mais, começaram a trocar impressões, trocar ideias. Quando vai, o Inusama, Rairoa, Portugal, o Tibur Leste, ele ajuda mal, serviço motor. Quando vai, o Português, ele vai continuar a estudar em Portugal e na área direita no selotan. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, Jemen. Ato, a qualidade de educação, Kaira Senana Guzman, a sorumlou o representante, Rui Universidade de Waseda, Japão. Kaira Senana Guzman, a sorumlou o professor Yamada Mitsuru, Rui Universidade de Waseda, Japão, ou de colher Conaba Educação, não colhamos Conaba Paz. Remata encontro, Kaira Senana Guzman, até tem, e a futuro, Juventude, se sai, desafio, voto. Também, precisa educação, diak, não tem que a norin jovem ser, sai, cidadão, diak. Senhor, nem a glória de Hava, sim, ou não, descaso, e a universidade de Waseda, mas eu colhi a Conaba, futuro, a torral no sal, e a cooperação ao Timor-Leste, nem ver, nem colhi a Botbarac, nem colhi a Conaba Juventude, também, eu colhi a Conaba Juventude, Maito René, sou o bóssus da Universidade do NTL. A minha renúncia tem que exchange, troca de experiências entre estudantes e youth, jovens estudantes, diretrizes. A minha escolha é a nova paz, paz, e também a ASEAN, a minha conclução é que o futuro desafia o bóssus da juventude. A gente tem que educar o dia, a gente tem que andar em si, sair em si, dar um dia, não é de uma cã, se não é de uma cã, se não é de uma cã, depois não é de uma cã, não é de uma cã. A gente tem que andar em si, jovens estudantes, universidades do Japão, Maito René, como é que estamos estudantes de Bálon-Rússia e Indonésia, Bela Lá, ASEAN, onde conheço, onde are, também. A gente tem que andar em paz, andar em democracia, andar em direitos, a Neve, troca de experiências, troca de convívio entre jovens, estudantes de Timor-Rússia, ou japonês, ou Rai Sersilup, e de Bélon-Rússia, a gente entende que o futuro se ia ser em Lima, e Sira, se Bélon-Rússia, há um bom dia, bom mundo, toma com nós. O Ministro da Agricultura no Pesca reconhece a agricultura e a Timor-Leste, Lau Hagdasak, também o governo prevê orçamento KIC. Ministro da Agricultura no Pesca, a Tóquesta União, já foi em participação da atividade de retiro, linha ministerial, e a lidera o primeiro-ministro, Tauru Matarrua, no plano de ordenamento territorial, o vice-primeiro-ministro, José Maria dos Reis, e o Ministério de Finanças, a Itaraclarandili, sexta semana. Ministro da Agricultura no Pesca, Pedro dos Reis, O Ministro da Agricultura no Pesca, o Ministro da Agricultura no Pesca, também tomou conta da necessidade de morrer na União, mas o orçamento no governo prevê que a Timan Kicliu responde a necessidade do povo agricultor Sira e o território nacional. Se a gente não vai atingir, não vai atingir. Não vai atingir, não vai atingir. Não vai atingir, mas o Ministro da Agricultura no Pesca. Não vai atingir, não vai atingir, não vai atingir. Mas, o nome vai, não vai atingir. O nome vai atingir. Como se pode fazer, não vai atingir. Isso com limitações muito alta, as o tratamento não e também não socio, e a leda a decisão do Ministério de Finanças, então isso está sendo central. Quando a direção devemos, nós vamos ao trabalho a 발 max, nós vamos ao trabalho e de nós, nós vamos ao colaborar, sonsa,我要i, dão contactas ele ordem. O governante deve atuar e no futuro o governo precisa fazer o barragem e a área produtiva será no tempo que criamos porto para pescas, não é bem organizado o pescador será no serviço de aclitão. Mas agora a gente já vai pesca, porto pesca integrado. O ensaio concentra os pescadores. Se você não брou o porco, não conseguiu. Se você não conseguiu, só me ensinou. Você não conseguiu, você não conseguiu. Você não conseguiu. Hip общем, é muito importante criar um porto. Isso é muito importante. Se vrais comérimas, você quer saber como se fosse, e isso não tem problema. Mas isso não existe problemas, mas ele já não conseguiu. Hospitalizante, não existe absolutamente nada. Saia de pesco, não é muito importante. O governo nomeia Henrique da Costa, o comandante-geral no Pedro Belo, o segundo comandante-geral PNTL. O superintendente-chefe Pedro Belo, o segundo comandante-geral PNTL, o de Halau Knar, durante o tinantolo, o resolução-governo, o de Rapá Ramos, comissão-serviço, comissário Mateus Fernandes. Ministro, presidência e conselho-ministro, Fidelis Leite Magalhães, a nomeação, baseia a lei nebequolia conabá, critério Sira. A nomeação vai ir a comandante-geral, comissário, comandante-geral PNTL, no segundo comandante. Proposta ao senhor ministro do interior, a necessidade de irmãe. Senhor Henrique da Costa, vai ir a comissário, comandante-geral PNTL. Portuga, senhor comissário atual, comissário Faustino da Costa. No turmãe, conselho-ministro, decide, a tu nomeia senhor, superintendente-chefe, Pedro Belo, a tu exerce cargos nessa, segundo comandante, segundo comandante, vai ir a Polícia Nacional do Timor-Leste. Baseia a lei, baseia a lei. É claro, lei que é claro, lei que é quando vai requisito Sira, senhoridade Sira, grau Sirenevei Macabele, performance Sira, então lei de irmãe, proposta a ser mais ministro tutela, para que o ministro do interior. Não vai fazer a lei. Tu ir lista candidato para o comissário PNTL Fon, para o ministro do interior, propõe o conselho do ministro Ramutu Kemanaincia, Celina Lopes, Agostinho da Costa, de Iemen. Tribunal Recurso, l'admite, coligação Tolo. Tribunal Recurso, l'admite, coligação Tolo, não vai apresentar os partidos políticos Sira, que devem competir e eleição parlamentar TNM. Razão Tribunal Recurso rejeita a coligação Sira, também a cumpre lei partido político no lei eleição parlamentar. A coligação Tolo, não vai apresentar mais, não vai apresentar diretamente o Tribunal Recurso, não vai apresentar em Tô Tacharatene, não vai apresentar a rua Macabele, a sala Tama, não vai apresentar o dia 17, o dia 19, é domingo, então, depois do tempo balutinha, o dia 19, remete-mei, e a sexta-feira tu colima o cara que se manda de Lisboa. Então, esforço tomado não vai ter um recurso a HALO, mas verifica que tu, pode não ver que a coligação Tolo não é HALO, o esforço tomado, HALO, comunicamos para o partido Sira, com a coligação, Sira, mas se tem que ser cumprido para o requisito que o partido político não é eleição parlamentar estabelece para ser cumprido o requisito para o eleito e eleição. Coligação Nebete Tribunal Recursul admite mecanesan Aliança Democrática Coligação Frente Ampla Democrático no Coligação Partido Democrático Republicano Timorense o Partido Associação Popular Monarquia Timor. Tito Silva, Emrenson Martins, GMN. Diretor Nacional Emprego Exterior CFOPE Critica Serviço Resistum Médico Hospital Nacional HALO, em Coréia HALO, Trabalhador Nangitu Antes Hospital Nasional Certifique Kata Trabalhador Nangitu Lai Amoras Ami sempre com a Sira Tama Sistema Korea Nangiane Teste Dalarua Teste Médico Dali 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 Coreia Dali 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 Informação Lula Basira Para Teste Médico Dali Dali Honest Moras Dali Miami Moras Para Viver Lator Lator Dali Coreia Dali Gata Candidata Dali Dali Tama Coreia Dali Tempo Dali 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 Teste Dali 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 Coreia Dali 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 Problem Dali Dali A gente sempre foi a atenção ali, foi a informação mais detalhada sobre a Círia. A gente disse que a Círia deu a lei e a minha viaja para a Coreia, do que me obrigaram. E me obrigaram para a Círia, e depois de Tecta Moras, depois de Porta Fila, a gente tem que fazer a Círia, e a gente tem que investir para a Círia. A gente tem que fazer a comunicação entre o Ministro do Saúde e a Círia. A gente tem que fazer a comunicação para a Círia do Ministro do Saúde. A gente tem que ir para a clínica para indicar o pessoal da saúde que você continua, que você atende para a Círia. É um contrato com a Círia, então a gente precisa ter essa saúde e continuar. A gente tem que fazer a Círia do Saúde e a Círia do Saúde e a Círia do Saúde e a Círia do Saúde. A gente tem que fazer a Círia do Saúde e 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 a Círia do Saúde. A gente tem que fazer a Círia do Saúde e 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 a Círia do Saúde. A gente tem que fazer a Círia do Saúde e a Círia do Saúde e a Círia do Saúde e a Círia do Saúde. Temos bem que a toma de eleição, quando utiliza, automaticamente a lei se assegura. A lei se assegura, até que a polícia se cumpre a lei. Quando utiliza, a polícia tem que atuar. O Comando Geral PNTL orienta o Comando do Município de Sira. Ato coloca no membro PNTL e Sira para o edifício Estai. O Comando Geral PNTL e Sira para o edifício Estai, Rússia Nacional do Municipal, onde assegura o processo de eleição parlamentar de Nari Junrua Roixentolo. A carácter informa que está hoje, no dia 13 de março, o Comando Geral PNTL e Sira para o município de Sira. Ato coloca no membro PNTL e Sira para o edifício Estai, Rússia Nacional do município de Sira. Ato coloca no membro PNTL e Sira para o edifício Estai, Rússia Nacional do município de Sira. Ato coloca no membro PNTL e Sira para o edifício Estai, Rússia Nacional do município de Sira e Sira para o edifício Estai. o Brasil se apoia no assegura atividade de campanha no eleição parlamentar tinha rio em rua no centro. Eleição parlamentar tinha não se alou e a loro o Brasil ainda, Fulan Mayu tinha não. Marito Costa, Zefriano, Okie, Xemen. Produção café Timor-Leste, lá também a categoria na saúde de produtos café com qualidade, também a quantidade de produtos. O Timor produz duas diferentes variedades. O Timor-Leste tinha produzido café ou em rua, mas eles tinham café ou rabica no café robusta. Entre o café ou em rua, eles tinham robusta, cada vez que eles produzam toda uma tonelada de rio em rua, no Arabica eles produzam toda uma tonelada de rio em rua, comparando-se com o selo e tem o número de ciclos. Eles têm produzido café toda uma tonelada de rio em rua, no Vietnã, eles produzam café basic toda uma tonelada de rio em rua, mas que Timor, e a raia plantação café Luan beletou hectares limonulo, teinonulo, mas bem, eles tinham produção menos, tampa mudança climática. No item de agricultor Cira, lá já tem cuidado café, inclui o também, nem bem menos, la fobe, ba café. Condição, raímos, la diac, compara nação selo, com a nessa Vietnã, mas que a raia plantação café, que mais bem, nem bem produz café, é a quantidade boa. Nenemos, Costa Rica. Na América, Sul-America, Central-America, pode produzir 4,500. Chaitanya Farma Ratutang, atua a ser produção café, precisa ir à socialização da comunidade Cira, nem bem produz café, atua cuidado Cira-ne café. So, if you want to understand, for example, everything starts from... Problema nebe, timor haçoru, mak laos mudança climático date. Mai be, problema nebe, halo timor necafe, la tamma iha categoria qualidade ne. Laos, tamba timor necafe, la qualidade. Mai be, tamba produção café ne, se menos. Tamba ne, precisa ir à socialização ba ita ni a comunidade Cira, atu nu ne, Cira-bele hatene, cuidado Cira-ne café, atu bele, focafe nebe, diak no bot. Liuliu, agricultor Cira, tenki hatene, ou insa, procesu kuda café, no cucafe, nebe diak no los. No ihebe, nebe natong ba café Cira. No halamo, socialização, konaba, habai café, nebe los, atu nu ne, bele focafe, nebe, hau qualidade. It is very tough for the farmer to go and harvest only red fruit. Kadatinang, Auxpan, agro timor, unipessoal LDA, halo exportação, café ba nação Cira, Hanesan, Talia, Alemanha, Portugal, América, Indonésia, no seloctan, rotipo, café nebe, halo exportação, ma café rabusta no arábica. Leopoldina de Carvalho, David Gonçalves, GMN. Ita Boa Cira, acompanha toda a informação importante, hoje se manda, a muito co-equipa, nebe serviço, para a produção, programa de ne, deseja, bom domingo, vai Ita Boa Cira, e adeus. da Boa Cira, o